...entregando na direita do ataque do Brasil, para Tita, quando aperta para Renato Digo, quando aperta e comete falta, Barrios, cobra imediatamente Batista, cutucando na ponta direita, entregando para Bautasar, ajeitando, vem pela ponta direita, picando, entregando na meia direita, fumaça de gol, venti, ventita, quando o juiz paralisa, e pena o que contra a seleção do Uruguai em cima do nosso clandestino. É um lance realmente confuso, Valdeiro, o time do Uruguai inteiro vai para cima do juiz da partida, Luiz Carlos Pérez. Eu queria um depoimento no avô, Suá, a jogada foi confusa, totalmente confusa, ele marcou com o Edilice, para dizer com o Edilice Brasileiro. Mas foi sim, pode estar certo que foi sim, foi a jogada com muita habilidade, com muito jeitinho, mas o braçozinho, para impedir o chute. Não, primeiro o braço, depois a perninha embaixo do jogador, de maneira que houve o pênalti, não adianta a moçada estar discutindo, ele foi muito incisivo, ele foi muito certo da sua decisão. Ele deu uma falta, o rapa do jogador, houve o pênalti. Preparando-se Getúlio para a cobrança. Autoriza Luiz Carlos Pérez, o juiz da partida. Vai bater Getúlio, caminhão, apontou, atirou a gol. Brasil! No Brasil! Bateu Getúlio, violenta a mente, a meia altura direita do goleiro Rodrigues, tem a apenação, sacudindo a torcida do Carstenal. É o primeiro gol do novo estádio Carstenal, para Getúlio, a placa do primeiro gol do novo estádio Carstenal. Getúlio, dois, é a camisa, tem o competente do Getúlio, tem peixe na rede do Uruguai, choveu na Horta do Brasil. 32 minutos em cima da pinta deste segundo tempo, o pênalti empita a cobrança de Getúlio, a direita do goleiro Rodrigues, tem a apenação, Brasil 1, Uruguai 0.